Rússia e Ucrânia. Corrida secreta para repor soldados. Galera, hoje vamos falar de uma batalha que rola por trás das cenas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Não é só o que acontece no campo de batalha, mas uma corrida silenciosa e muito importante. A reposição de soldados. Ucrânia se mobiliza rápido. Desde que a Rússia invadiu em 2022, a Ucrânia convocou compulsoriamente homens entre 25 e 55 anos. Estima-se que o governo tem à disposição cerca de 10 milhões de pessoas aptas a lutar. Com o estado de sítio, fica mais fácil mobilizar e reforçar a linha de frente. Rússia. Situação complicada. A Rússia tem uma população maior, mas enfrenta dificuldades. Por quê? O governo russo insiste em chamar o conflito de operação militar especial, não guerra. Isso impede uma mobilização geral, como a Ucrânia faz, tornando o recrutamento mais caro e lento. Estratégias de recrutamento da Rússia. 1. Reservistas voluntários. Para atrair soldados, o governo oferece altos salários e benefícios, com valores que chegam a 50 mil dólares. Só que, para os padrões russos, onde o salário anual é de cerca de 14 mil dólares, isso pesa no bolso do governo. 2. Mobilização limitada. A mobilização tem sido feita com muito cuidado, por conta da resistência popular. Em 2022, por exemplo, mais de 300 mil russos fugiram do país para evitar o recrutamento. O desafio russo. Mesmo com uma população maior, a Rússia não consegue mobilizar suas tropas tão rápido quanto a Ucrânia. Além disso, manter a operação militar é caro e arriscado, principalmente se a guerra continuar por muito mais tempo. Conclusão. No final das contas, a capacidade de repor soldados pode definir o futuro do conflito. A Ucrânia tem uma vantagem na mobilização, enquanto a Rússia enfrenta desafios financeiros e políticos. Agora, fica a dúvida. Até quando cada lado vai conseguir manter essa guerra? E aí, o que vocês acham? Será que a Rússia vai conseguir superar esse problema? Deixa aí nos comentários. E aí, o que vocês acham? E aí